Só bora que hoje é dia de reagir skin hein mano O primeiro é o Chrisley Então mano, essa skin aqui tá top Mas muda essa máscara porque parece que o bicho cheirou tanto sal que pegou diabetes Nota 8 Próximo é a Milly Mano essa skin não tá lá essas coisas Mas como hoje tô muito roloso então nota 11 Será que isso aqui é Instaplay mano Se não for o negócio tá meio embaçado Então Pedrinho Nota 6 Tchau 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 Tchau.